As 4.840 doses chegaram a Pato Branco nesta terça-feira. A distribuição para os 15 municípios da micro-região começa na semana que vem. O quantitativo para a segunda dose já estava reservado e foi isso que aconteceu. Então, nesta semana recebemos através do caminhão de frio que vem de Curitiba, já para a nossa regional, também para a oitava, nona, décima e vigésima, que compõe a macro-oeste, já estão disponíveis essas doses para aquelas pessoas que fizeram a primeira logo no início da campanha. Então, de imediato, agora a gente já vai começar a se organizar para isso. Com relação ao intervalo das doses da vacina, a orientação da Secretaria de Estado da Saúde é para quem toma a vacina Coronavac o intervalo de 21 até 28 dias. Então, a média é de 25 dias entre uma dose e outra. Já para quem toma a vacina da Fiocruz, o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de até três meses. Ainda não há uma data definida para a chegada de novas doses para ampliação da imunização. Como é uma disputa mundial, sempre quando vem, vem fracionado para o país e, subconsequentemente, para os estados e as regionais, enfim, para toda a população. Por isso que se elencaram aqueles grupos prioritários que são os mais propensos a ter a contração da doença para você imunizar eles gradativamente e ampliando. Nezelo falou também sobre a ocupação dos leitos de UTI na micro-região, que hoje está em 78%. Antes nós tínhamos, assim, um quantitativo de pessoas na enfermaria e poucos subiam para a UTI. Agora não. Nós temos um quantitativo baixo de pessoas na enfermaria, porém, as que estão rapidamente vão para a UTI e também mudou o perfil delas. Dentro da UTI, nós observávamos de 14, 15 dias anteriormente. Agora não. Estão ficando 30, 40 dias e o óbito também aumentou. Então, essa é a nossa preocupação. Hoje nós estamos somente com três leitos disponíveis de UTI aqui na região de Pato Branco, na sétima.